Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Diante da recente possibilidade que foi aberta para os brasileiros participarem de largados e pelados, eu resolvi fazer esse vídeo para acionar algumas dúvidas de largados e pelados, para você ficar completamente esclarecido e ponderar se deve ou não tentar participar do desafio. Muitos brasileiros querem entrar no programa para desafiar os seus limites nesse desafio de sobrevivência extrema, mas existem algumas dificuldades envolvidas e que você precisa saber. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo das principais dúvidas dos fãs, mas também haverá várias menções de alguns vídeos aqui do canal e também alguns posts ali do site largados e pelados.com e é muito importante você ver esse vídeo inteiro até o final. Anteriormente era um pouco mais complexo para os brasileiros participarem de largados e pelados, pois era necessário, dentre outras coisas, falar inglês fluentemente. Mas agora não é mais apenas... isso não é mais um requisito. As inscrições para o programa, para os brasileiros, estão abertas desde o dia 10 de janeiro e se encerrarão agora dia 28 de fevereiro. E é necessário ter um passaporte válido para preencher vários outros requisitos que serão descritos no processo de captação. Os candidatos devem ter experiência prévia em sobrevivência em lugares inóspitos e precisam comprovar as suas habilidades durante o processo de seleção. É preciso responder todas as perguntas da Discord e fazer um vídeo de até 2 minutos na horizontal falando o motivo de você querer participar de largados e pelados. Não há um prêmio. Você ganhará apenas uma satisfação pessoal de completar o desafio e poderá mostrar isso para o mundo inteiro. Se você sobreviver um dia ou até o final do desafio, a sua remuneração será a mesma. Por isso, quanto recebem os participantes de largados e pelados? Os valores dependem de cada participante. Você receberá algum dinheiro? Sim, claro. Apenas para cobrir alguns custos pessoais e por ficar disponível para a Discord durante 30 dias. E é o período de gravações. E como nesse tempo você não poderá trabalhar, você receberá apenas um pequeno valor de compensação. De acordo com as entrevistas realizadas lá no site largados e pelados.com, esse valor lá nos Estados Unidos é de cerca de 7 mil dólares. E considerando a remuneração mínima de lá e traçando um paralelo para as nossas moedas, podemos dizer com uma boa probabilidade de acerto que você receberá em cerca de 3 a 5 salários mínimos pela sua participação. Galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A gente está trazendo várias atualizações para vocês de largados e pelados. Comenta aqui embaixo se esse vídeo vai sanar algumas dúvidas suas, beleza? Acontece relações íntimas em largados e pelados? Tem um vídeo aqui falando sobre isso. Sim, pode acontecer, mas esse é um programa de sobrevivência e não um programa de sacanagem. Se caso chegar a acontecer, não vai ser exibido. Porém a Descobre escolhe cenas que vão poder ir ao ar e pode mostrar sim, se houve ou não um romance, sem as cenas explícitas. Qual é o item de sobrevivência que eu devo levar? Eu levo uma pederneira? Uma faca? Uma panela? Bom, provavelmente você poderá levar 4 itens e seu parceiro também levará 4 itens. A escolha final de qual item será definitivo para cada um caberá na Descobre. A Descobre também dará para a dupla mais um item, um terceiro item para facilitar as coisas. Pelo menos é assim que está acontecendo por lá. Eu posso interferir na edição do meu programa, do meu episódio de largados e pelados? Milhares de horas de gravação serão realizadas pela sua participação, mas apenas 40 minutos irão ao ar no seu episódio. A Descobre quer publicidade, quer um episódio interessante e não algum humor. E eles farão o que for necessário para favorecer o entretenimento, mesmo que para isso seja necessário contar uma história que distribua completamente a sua imagem. Para os brasileiros que se candidataram para participar dos largados e pelados, eu recomendo fortemente a leitura de um artigo lá no site de largados e pelados. Os haters e as ofensas de mortes de largados e pelados. Alguns participantes foram muito odiados e atacados no mundo virtual. Uma edição que destrói a sua imagem e entretenimento de tudo de bom que você pode ter feito, pode acabar com a sua reputação. E alguns participantes relatam que foi necessário desativar as mídias sociais devido aos ataques de rei. Há risco de mortes em largados e pelados? Algum participante já morreu em largados e pelados? Sim, há risco de mortes. E alguns participantes quase morreram. Exemplo, dengue hemorrágica, infecções, desidratação, picada de animais peçonhentos, doenças causadas por bactérias, parasitas, acidentes, etc, 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 etc. Há várias maneiras de morrer. E se isso acontecer, você estava ciente dos riscos, porque você assinou o contrato. Os ferimentos graves e largados e pelados. Vários participantes se feriram gravemente em suas participações. Tem um vídeo aqui no canal, eu acho que eu apaguei, mas também tem um artigo lá no site largados e pelados.com com várias fotos de ferimentos sem censuras e as imagens são fósseis. Mas eu recomendo que você assista, se você realmente quer participar do programa Largados e Pelados. Envenenamento em largados e pelados. Em várias situações, os participantes foram envenenados no programa, sejam através de ingestões de alimentos ou água imprópria para o consumo ou até mesmo por animais peçonhentos em contato com vegetais nocivos ao ser humano. Cogumelos, plantas e frutos constituem um risco de envenenamento e nesse vídeo aqui é abordado como a Descobre se porta diante de um caso de envenenamento. Alimentação em largados e pelados. Você deverá estar bastante disposto a se alimentar de qualquer coisa, sem nojo ou sofrerá uma severa fome e consequentemente uma desnutrição. E no artigo também lá em largados e pelados.com existe vários exemplos de alimentos consumidos pelos participantes. Um exemplo aí é uma sugestão que você lhe é um manual de sobrevivência. para as participantes mulheres, como eu vou fazer quando estiver menstruada. A Descobre deixará você levar um coletor menstrual. E a higiene dela, do coletor, será a responsabilidade sua. Na entrevista com a participante Manutoio, ela contou detalhes dessa questão. E como lhe dar umas picadas de mosquitos? Gente, provavelmente as filmagens serão realizadas lá na Colômbia. e então nós podemos imaginar que os mosquitos serão o maior problema do seu desafio. Existem outros participantes que foram destruídos pelos mosquitos. E uns nem sequer completaram o desafio. Você precisará repelir os mosquitos de várias maneiras. Seria bom se o integrante da dupla levasse uma tela mosquiteira. Mas como a escolha final do vídeo não será a sua, isso poderá não dar certo, na verdade. Tem um vídeo aqui falando que há exemplos de participantes arrebentados por mosquitos. E também há algumas dicas para você tentar sobreviver no mundo. Como lidar com a privação de sono em largados e pelados? A privação de sono é um problema real para os participantes. Muitos ficam diversos dias sem dormir. Por causa dos mosquitos, que atacam durante a noite. E também, desde o do ao frio. Eu acho que esse é o maior desafio. Você precisará de um abrigo de qualidade. De uma fogueira e de uma parceria bem estruturada com seu companheiro ou companheira. E para lidar com esse problema. Existe manipulação em largados e pelados? Seja pela equipe que acompanha as gravações ou até mesmo na edição? De certa forma, sim. Porque largados e pelados é um show para a TV. É entretenimento. E há um sim, um pouco de manipulação. Como vários outros reais. Então eu recomendo que você assista a este vídeo. Que ali a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. É bom lembrar que vai ter um link para a participação aqui na descrição deste vídeo. Então se você assistiu este vídeo até aqui e ainda deseja participar. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu estarei na torcida por você. E quem sabe eu e você não nos encontramos em largados e pelados. Então é isso galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Resolvi trazer este vídeo aí. É muito importante você assistir. Deixe aqui seu comentário. Sobre se isso esclareceu algumas dúvidas suas. Compartilha com seus amigos. Manda para o máximo de pessoas que você puder. E é isso aí. Vamos bater as metas. Faça a sua inscrição. Tem um vídeo aqui mostrando como é que faz a inscrição para largados e pelados. Se você ainda não sabe. E se tiver alguma dúvida galera. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Um link para um grupo de WhatsApp. E se você entrar nesse grupo. Você vai ter contato direto comigo. E aí se você tiver alguma dificuldade. Para poder se inscrever em largados e pelados. A gente pode estar te ajudando. Beleza? Então valeu. Abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.